E as eleições do Vasco estão chegando aí, né? Vai ser no próximo sábado, dia 7, e parece que é só disso que a torcida do Vasco quer saber. A gente fez live aqui no canal, conversa com você aí nas redes sociais, e parece que o assunto único do Vasco é mesmo aí quem vai ser o próximo presidente do Vasco, quem é que vai aí tentar reerguer o nosso amado clube de regatas Vasco da Gama, né? Mas a gente não pode perder o foco aí de outros objetivos, né? Com o principal deles, inclusive, esse jogo de domingo aí, que vai ser fundamental, fundamental, para não deixar a missão do próximo presidente do Vasco aí ainda mais complicada. Fala, torcida vascaína, Felipe Tio de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 8h30 da noite, com transmissão do Sport TV para todo o Brasil, menos para Goiás, o Vasco vai até a Serrinha enfrentar o Goiás pela décima nona e última rodada do turno do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo fundamental para o Vasco, que nem eu já falei aqui, né? Aquele jogo de seis pontos, aquela final antecipada, porque o Vasco precisa ganhar essa partida contra o Goiás, precisa voltar a ganhar no Campeonato Brasileiro, depois de sete rodadas, né? Não são nem sete rodadas sem ganhar, né? São sete rodadas mal pontuando. Em sete jogos, fez só um mísero ponto. Temos que recuperar esse tempo perdido aí. A gente estava lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Sete rodadas depois, já estamos frequentando a zona de rebaixamento. E temos que, o quanto antes, dar a volta por cima aí, voltar a subir na tabela e chutar de vez aí qualquer possibilidade de rebaixamento, até para poder projetar ambições maiores na temporada, no próprio Campeonato Brasileiro e também na Copa Sul-Americana, eventualmente. Então, assim, não tem mais o que esperar. É um jogo decisivo para o Vasco. Acho que, em condições normais, ali, de temperatura e pressão, um jogo contra o Goiás, fora de casa, né? Qualquer jogo fora de casa, um empate até não poderia ser visto como um mau resultado, mas, diante das circunstâncias, não tem jeito, cara. Tem que vencer essa partida. Estamos enfrentando aí o lanterninha do Campeonato Brasileiro e a gente tem que começar, voltar a encontrar o caminho da vitória, né? E aí, você pode até comentar aí. O espectador, um pouco mais atento, vai falar Pô, você está repetindo o mesmo discurso do jogo contra o Corinthians. Você também falou que era um jogo decisivo, um jogo que o Vasco tinha enganado de qualquer jeito, um jogo que, em outras condições, poderia até considerar o empate um bom resultado. E é verdade. É verdade. É o mesmo pensamento, acho que até um pouco mais agravado, né? Assim como ele vai se agravar a cada nova rodada. Porque, no jogo contra o Corinthians, a gente já estava há seis jogos sem vencer, a vitória já era fundamental, né? E não veio. Então, agora, a coisa fica um pouco mais complicada ainda, né? A ladeira que a gente tem que subir fica um pouco mais íngreme. O peso nas nossas costas fica um pouco mais pesado. E vai ser assim a cada nova rodada que a gente não conseguir encontrar o caminho das vitórias. Por que eu estou falando? Por que a ladeira fica cada vez mais íngreme? Porque no jogo contra o Corinthians, a gente tinha ainda 23 rodadas para ganhar ali os 27 pontos, mais ou menos, que faltam para a gente conseguir se livrar do risco de ser rebaixado. Eram 23 rodadas. Agora, são 22 para conseguir os mesmos 27 pontos. Se a gente não consegue vencer nesse domingo, já vão ser 21 rodadas para conseguir 27 pontos. Quer dizer, vai ficando cada vez mais curto, né? Vai ficando cada vez mais curto. E o peso nas costas vai ficando cada vez mais pesado porque a gente sabe qualquer time grande não sabe lidar bem com essa coisa de ficar na zona de rebaixamento. É sempre complicado, é sempre uma pressão extra, é difícil. Você está brigando lá embaixo com outros times que nem o próprio Goiás, que nem o Bragantino, mesmo sendo comprado aí pelo Red Bull. O próprio Curitiba, que subiu agora também. São clubes que já estão mais acostumados com essa realidade, de ficar brigando para não cair. A própria diretoria já entra focada com esse pensamento. A torcida entende melhor essa disputa. Clube grande, não. É sempre uma pressão extra. E o Vasco, principalmente, né? Que dos clubes grandes aí é quem mais tem sofrido com isso. foi rebaixado aí três vezes nos últimos 12 anos. A gente sabe, é um trauma muito grande para a torcida. Chega na zona de rebaixamento ali, mesmo com dois jogos a menos que a maioria ali dos times que estão brigando, dois, um jogo a menos, pelo menos, não interessa. A torcida fica grilada, a pressão aumenta muito. A gente está falando de um elenco que também é muito jovem, é muito inexperiente, então sente mais ainda essa pressão. Até, né, as últimas contratações estão ajudando um pouco nesse sentido, estamos trazendo jogadores experientes aí, que nem o Léo Gil, o Léo Matos, mas ainda assim, se você for fazer a média ali, é um elenco muito inexperiente ainda que pode sentir muita pressão, então a gente tem que voltar a vencer o ponto antes. E se não for vencer de Corinthians, que também está lá embaixo, está caindo pelas tabelas, se não for vencer de Goiás, que, pô, é o lanterna da competição, vai vencer de quem? Vai deixar para vencer depois de quem? Dos times que estão lá em cima no campeonato? Times com um elenco muito mais qualificado do que o nosso? Aí fica complicado, né? A missão vai ficando cada vez mais difícil. De certa maneira, esse tipo de pensamento já explica até por que a gente está aqui agora. O Vasco perdeu a oportunidade de vencer aqueles jogos vencíveis contra o Curitiba, lá no Paraná, contra o Atlético Goianiense, aqui, contra o próprio Bragantino, também, a gente só empatou. E aí depois, teve que buscar esses resultados contra Flamengo, contra Inter, contra o Atlético Mineiro, e aí não rolou também, né? E aí não rolou também. Então a gente não pode repetir esse erro. É fundamental a gente conseguir os pontos, o máximo possível, as vitórias, contra essas equipes aí da parte de baixo da tabela. Mesmo fora de casa, no caso, né? Em condições normais, até talvez não fosse tão necessário conseguir vitórias fora de casa, mas com tanto de ponto que a gente já perdeu em São Januário, agora passa a ser. Contra equipes pouco qualificadas que nem o Goiás, passa a ser. E é por isso que eu defendo, né? Que enquanto a gente não conseguir resolver essa situação, enquanto a gente não conseguir pegar esses pontos, não dá pra pensar em outra coisa. Não dá pra tentar botar outra coisa em pé de igualdade, como a Copa Sul-Americana, por exemplo. Se a gente consegue essas vitórias, a gente recupera esse fôlego, tudo bem. Até lá, até lá não dá. Não dá pra arriscar. Ah não, tudo bem, a gente não conseguiu vencer agora do Goiás, mas dá pra recuperar ainda, sim. Eu tô lendo aqui na tabela, tem muito time fraco ainda pra enfrentar. Não dá, não dá. Ah, a gente não pode ficar contando com o ovo no sexto, já contando com o ovo garantido, porque a gente já viu, né? Que a gente pode quebrar muito bem a cara. Então, pra mim, é o jogo fundamental da semana. Vou ficar muito mais nervoso assistindo essa partida do que assistir a partida de quarta-feira contra o Caracas e do que vou ficar assistindo a partida contra o Caracas na quarta-feira também, que são jogos em que eu quero ver o Vasco vencendo, claro, eu quero ver o Vasco jogando bem, torço para que o Vasco se classifique para a próxima fase, mas, insisto, o foco principal agora tem que ser o Campeonato Brasileiro. E eu tô esperançoso, sim, de que o Vasco possa voltar aí com um bom resultado de Goiânia. Acho que o nosso adversário não mete medo em ninguém, né? É o lanterno do Campeonato Brasileiro, que nem eu já falei aqui. Tem dois jogos a menos na competição que nem a gente, então tem o mesmo número de jogos que a gente, mas tem cinco pontos a menos que o Vasco, então já mostra aí a diferença. Já estão, sei lá, no enésimo treinador, treinador da temporada, o que mostra também que é uma equipe ali, um clube, né, que tá meio perdido, porque quando você começa a trocar muito treinador um atrás do outro, é porque a coisa já desandou completamente no clube, né? E a gente já enfrentou eles antes, parece muito longínquo agora, mas faz o quê? Um pouco mais de um ex, né? A gente conseguiu eliminar eles lá da Copa do Brasil, jogando lá no estádio da Serrinha, então, assim, não é um adversário que mete medo. Acho difícil a gente perder para o Goiás, se a gente conseguir perder essa partida agora, a gente vai perder para os nossos próprios erros, né? E eu acho que a gente está também ajustando. Mal ou bem, o Sapinto está no começo de um trabalho ainda e merece todo o crédito aí da torcida. Acho que a gente não tem muito o que criticar um treinador ainda, está se organizando, ele está tentando ali passar um esquema tático, reestruturar o esquema tático do Vasco, né? Agora, é um trabalho que leva tempo, né? É um trabalho que leva tempo, acho que estamos no processo ainda, mas, que nem eu já comentei no pós-jogo da partida, comentei também lá no Portal 9, na live que eu participei, a gente tem, assim, se não está bem claro que o time está melhorando, a gente tem fios de esperança que a gente pode puxar para se agarrar para juntos formarem, de repente, ali, uma corda um pouco mais firme de esperança para a gente se agarrar, né? Eu acho que o Tales está numa crescente, está melhorando aí esse esquema tático novo com mais liberdade para flutuar no ataque, ele parece render melhor. Ainda está longe de ser o jogador decisivo que a gente espera que ele seja, mas já está numa crescente. O próprio Parede, que também participou do gol do Vasco contra o Caracas, ele já tinha entrado bem contra o Corinthians, já tinha entrado bem contra o Internacional, se eu não me engano. Está numa crescente também, né? Pode ser uma boa opção para o segundo tempo, a gente reclama tanto de falta de opção, de repente, não vejo o Parede como titular, mas pode ser aquele cara que quando o técnico chama para aquecer, a gente cria uma chama de esperança ali. O próprio Thiago Reis que fez o gol é uma possibilidade que a gente pode se agarrar, acho que tem reforços aí também, tem o próprio esquema tático que está se azeitando, então, assim, a gente tem motivo para esperar um Vasco jogando bem nessa partida contra o Goiás, né? Espero que, mais do que isso, a gente consiga o resultado, porque já jogamos aí bem, já jogamos de igual para igual contra os adversários e perdemos do mesmo jeito. então agora, cara, tem que ser mais na vibe do jogo contra o Caracas do que na vibe do jogo contra o Corinthians. Acho que o Vasco até se portou melhor, cara, gostei mais de ver o Vasco na partida contra o Corinthians do que na partida contra o Caracas, que foi um adversário mais fraco. Mas o importante, mesmo não tendo apresentado um futebol tão bonito no jogo contra o Caracas, foi que a gente conseguiu o resultado. E é isso que eu espero agora no jogo do Goiás, né? Se a gente puder jogar bem e ainda vencer, vencer com categoria, vencer com autoridade e poder ir até mais confiantes para o jogo de volta contra o Caracas e pensar no jogo contra o Palmeiras no final de semana que vem, melhor, melhor dos cenários, né? Mas se a gente ganhar do jeito que for, meio a zero, com o time jogando mal, gol contra o Goiás, que jogou pior do que a gente, também está valendo. Importante, mais do que nunca, são os três pontos aí para a gente dar uma respirada na tabela, a gente fechar aí o primeiro turno, por mais que o Vasco ainda esteja devendo dois jogos, o campeonato vira o turno, começa o retorno com o Vasco fora da zona de rebaixamento, muito provavelmente, acho que se a gente conseguir vencer essa partida, a gente consegue sair da zona de rebaixamento, sim, e com um pouco mais de tranquilidade, né? Para continuar esse trabalho aí que nem a gente comentou. E qual vai ser então a equipe que o Sapinto vai levar a campo nesse domingo para tentar aí essa importante missão de voltar com os três pontos lá de Goiás? No gol, sem mistério, né? Fernando Miguel, vai ser o nosso goleiro. Na lateral direita começam os mistérios. Eu espero que Léo Matos, contratado recentemente aí do Paoc da Grécia e já no BID da CBF, seja escalado para ser o titular, para já fazer a sua estreia pelo Vasco, né? Primeiro porque a gente está precisando, né? Ele foi contratado para resolver ali o setor, né? Já está liberado pelo BID. Espero que tenha vindo em forma, porque, que nem eu já comentei aqui antes, não dá para contratar jogador a essa altura do campeonato, a essa altura da temporada, sem ele estar em condições físicas ainda. E, some-se a isso o fato de que o Caio Tenório, que vinha sendo titular da posição, ele foi um dos jogadores que pegou Covid aí, teve um novo surto de Covid em São Januário, e aí o Zé Luiz Moreira, nosso vice-presidente de futebol, pegou Covid, o Breno, que achava que tinha pego Covid há dois meses atrás, parece que não pegou, pegou agora de novo, teve um monte de gente que pegou, entre eles, o Caio Tenório, então está afastado aí, não vai poder ser relacionado para esse jogo, e aí eu espero, então, que isso até justifique a estreia do Léo Matos. Ouvi com preocupação no Atenção Vascaínos, que o técnico, sei lá, a comissão técnica considera dar uma chance, uma nova chance para o Pikachu, porque no jogo de quarta-feira do Caracas, aí a gente não vai poder contar com o Léo Matos mesmo, porque ele não foi inscrito nessa fase da Sul-Americana, a gente não vai poder contar com o Caio Tenório, porque está com Covid, então para a quarta-feira, para o jogo de quarta-feira, não vai ter jeito, vai ter que ser o Iago Pikachu na lateral direita. E aí, pensando nisso, ele poderia escalar o Pikachu já nessa partida contra o Goiás, pensando aí em dar um ritmo de jogo para o Pokémon, pensando no jogo de quarta-feira, e pelo amor de Deus, né? Espero que isso aí, esse pensamento não seja levado a cabo, porque para mim não faz nenhum sentido. Se eu estou cobrando aqui que o Vasco priorize o Campeonato Brasileiro, e aí o Vasco está, beleza, não, não vamos priorizar, vamos tocar as duas competições com a mesma dedicação, beleza, tenho que aceitar aqui. Agora, eu não posso ver isso aí, aí você está querendo tirar uma com a minha cara, né? Que seria você priorizar a Copa Sul-Americana e não o Campeonato Brasileiro. Então você vai botar o Pikachu para jogar contra o Goiás, um jogo super decisivo por tudo que a gente já falou até aqui, pensando em deixar o Pikachu mais preparado para o jogo contra o Caracas? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Inventa a justificativa, se for o caso, ah, não, o Léo Matos não está em condição ainda, sei lá porquê, precisa de mais uma semana de preparação, sei lá qual que é a justificativa, mas uma justificativa técnica, uma justificativa pensando no melhor time para o jogo desse domingo, aí tudo bem, a gente aceita. Agora, essa justificativa aí de botar o Pikachu hoje pensando no jogo de quarta-feira, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tomara que não. Então, para todos os efeitos, vou escalar aqui o Léo Matos como o nosso titular aqui da lateral direita. Do seu lado, aí sem mistérios, vai ser o Miranda, o nosso zagueiro pela direita, até porque, com a suspensão do Leandro Castan, pelo terceiro cartão amarelo que ele recebeu no jogo contra o Corinthians, Ricardo Graça vai ser o nosso zagueiro pela esquerda, né? Ricardo Graça aí que volta aí de lesão, né? Em momento oportuno, já que o Leandro Castan não pode jogar essa partida porque está cumprindo suspensão, né? O Marcelo Alves que também já jogou ali por aquele lado, também está com Covid, então também está fora dessa partida. E se não fosse o Ricardo Graça voltando aí de contusão, para quem que a gente ia ter que apelar ali, né? Não sei, o Erle? O Erle, que ainda por cima joga pela direita, o Ulisses, já ia ter que apostar num jogador aí que há muito tempo não atua, então que bom que o Graça está voltando. Eu só espero, eu só espero que eles não estejam mais uma vez antecipando uma volta antes da hora para tentar cobrir ali uma emergência e fazer, de repente, ele se contundir que nem ele se contundiu no jogo contra o Bahia, né? Porque, claramente, voltou antes do tempo. Acho que não é o caso, já falaram aí que o Sapinto, ao contrário do Ramon, não gosta de ficar precipitando volta de jogador, ele só quer o jogador em campo quando ele está 100% recuperado, então esperamos que seja o caso aí do Ricardo Graça e que ele faça uma boa atuação jogando pelo lado esquerdo que é onde ele se sente melhor. Finalmente, fechando a linha aí defensiva, Henrique deve ser nosso lateral esquerdo, a galera pede, clama por Neto Borges, ninguém sabe como o Neto Borges não consegue pegar a vaga do Henrique e não é aquilo, né? Ramon considerava que o Henrique era melhor do que o Neto Borges, aparentemente, o Sapinto também tem a mesma opção, eles devem ter os motivos dele. A gente não conhece tão bem o futebol do Neto Borges para afirmar que categoricamente que ele jogaria melhor do que o Henrique, né? Os técnicos devem ter os motivos deles. De repente, o motivo do Sapinto é que ele ia ajustar outros setores do campo que ele considera mais urgentes e mais fundamentais para o seu estilo de jogo antes de mexer lá na lateral esquerda. Então, ele vai acertar ali o meio campo, acertar o ataque e aí, quando isso já estiver mais ajustado, mais azeitadinho, aí ele volta a se preocupar com a lateral esquerda e ver se o Neto Borges realmente pode ser ali melhor do que o Henrique. Até então, eu acho que ele vai preferir preservar ali o máximo de entrosamento que possa ter na defesa e acho que muito por conta disso, o Henrique vai continuar sendo o nosso lateral pela esquerda. No meio campo, devemos ver aí a repetição da última escalação, né? O meio campo aí idealizado pelo Sapinto com o Andrei jogando como primeiro volante, voltando a cumprir aquela função que ele fazia com a Bel, de voltar ali para ficar entre os zagueiros e ser o responsável pela saída de bola. Acho que assim, a gente perde um pouco ali a presença ofensiva do Andrei, botando o pé na área, podendo finalizar, podendo fazer uma assistência para os companheiros, mas a gente ganha uma qualidade na saída de bola que a gente não tinha no esquema do Ramon, né? Nem Ricardo, nem Leandro Castan, nem Henrique, nem mesmo o Miranda, nenhum deles tem a categoria do Andrei para fazer essa saída de bola, então acho que é muito apostando nisso que o Sapinto volta a escalar ele com essa função ali no time, mas a gente pode considerar também que dependendo do esquema tático ali e das jogadas que o Sapinto armar, ele pode eventualmente aparecer lá na frente também, que nem ele apareceu no lance do gol contra o Caracas, ele estava lá pela ponta direita, foi ele que acionou o parede para fazer o cruzamento para o Thiago Reis, então vamos confiar uma vez no gajo aí, que vai conseguir fazer as jogadinhas e os esquemas para tirar o melhor dos nossos jogadores, acredito que pode tirar o melhor do Andrei, acredito que pode tirar também o melhor do Léo Gil, que deve ser o nosso segundo volante, a galera está pegando no pé dele aí por causa do escanteio pessimamente batido do jogo contra o Caracas, não jogou tão bem quanto jogou contra o Corinthians, mas é um jogador no qual a gente tem que confiar ainda, né? Acho que ele traz bastante experiência para o time, traz uma tranquilidade que vinha faltando muitas vezes no meio-campo e no time, né? Deu para ver isso contra o Caracas, ele pedindo para o time acalmar, o time muito afobado, ele trazendo ali um pouco de tranquilidade, experiência no meio-campo, isso é importante, e traz qualidade técnica também, né? Porque temos que lembrar que aquela posição ali de segundo volante estava sendo disputada por Felipe Bastos, Marco Júnior, e, pô, não dá para negar que o Alcolo, pelo menos pelo que a gente viu até agora, tem ali uma qualidade de futebol muito acima desses dois, então o futebol do Vasco cresce, cresce com a presença do argentino em campo, sim. Assim como a gente espera que cresça com a presença de outro argentino, né? Martim Benites, espero que possa finalmente voltar aí a esse meio-campo do Vasco, tenho muita curiosidade de ver esse meio-campo formado com Andrei, Léo Gil e Benites, acho que é o melhor que a gente tem à disposição aí para escalar hoje em dia, espero que a gente possa finalmente voltar ao time e voltar em grande nível, voltar atuando que nem vinha fazendo antes de se machucar aí, o Benites que, ao que parece, vai ser mesmo comprado pelo Vasco, 22 milhões por 60% do passe, um dinheiro que a gente nem sabia que o Vasco tinha, né? Fica até a pergunta se, pô, se tem esse dinheiro, vale a pena pagar no Benites? Enfim, uma discussão para outra hora, o fato é que a gente espera que agora que o argentino é do Vascão, ele consiga voltar a jogar em grande nível e ser tão importante para o Vasco que nem ele tem sido, né? Não custa nada lembrar de que desde que retomou a temporada aí, né? Desde que começou o Campeonato Brasileiro e tudo mais, o Vasco não consegue vencer sem o Benites em campo. Então, daí já se tira a importância do argentino tomara que ele volte aí em alto nível, vai dividir, tudo indica, as obrigações ofensivas com o Carlinhos, que deve ser aí nosso quarto homem ou terceiro homem, né? Na verdade, eu me antecipei aqui falando do Benites, mas vai jogar na frente, né? Junto com o Benites no meu campo, nessa formação aí que o Sapinto está tentando implementar, que o pessoal chama aí de 4-2-3-1, né? Então, a gente vai ter ali os dois volantes mais atrás para armar o jogo e aí a gente vai ter o Benites, o Carlinhos e o Tales fazendo aí a terceira parte dessa trinca de ataque. Eu não sei, mais ou menos, vamos ver aí contra o Goiás como vai ser a posição de cada um. Sem o Benites em campo, o Carlinhos ficava mais centralizado, caindo um pouco pela direita, mas como principal armador do jogo, o Tales tinha mais liberdade para flutuar, caía pela esquerda, mas aparecia pela direita também, às vezes um pouco mais centralizado ali na frente, né? Com esse 4-2-3-1 virando mais um 4-4-2 mesmo, e agora com o Benites, vamos ver, né? Primeiro, vamos torcer para o Benites entrar nesse jogo e segundo, vamos ver como é que fica essa formação aí, se o Benites vai ficar mais centralizado, sendo o principal organizador de jogadas ou não. Essa centralização para o Carlinhos e bota o Benites para jogar mais perto da área também. Se o Tales vai cair pela esquerda, de repente o Benites cai mais pela direita ou então eles invertem, não sei, vamos ver, né? O importante é que funcione finalmente, fechando aí esses 11 titulares, não sei se teremos Cano ainda, né? Cano ainda é dúvida, fala-se que ele pode até aparecer no banco, mas que não vai começar de titular, e aí tem que ver quem ocuparia aquela posição então. Eu vou apostar em Lucas Ribamar ainda, para a frustração da torcida, todo mundo quer ver o Thiago Reis, não vou ficar surpreso se o Thiago Reis aparecer como titular, mas nessas horas, normalmente, normalmente, o treinador gosta de prestigiar, insistir um pouco mais com quem vinha sendo titular, é difícil de entrar um cara, jogar 5 minutos, por mais que jogue bem, e já virar titular no jogo seguinte. Normalmente, o treinador gosta de dar mais uma chance ali, bota ele entrando no final do segundo tempo de novo, vê se ele repete a atuação, para aí depois de umas 2, 3 vezes, botar o cara para ser titular mesmo. Mas, como o Sapinto não é um técnico brasileiro, não pensa necessariamente que nem a maioria dos técnicos brasileiros aqui, como o Vasco também não está com muito tempo aí para preparar jogador, está precisando conquistar resultados logo, pode ser, pode ser que o Sapinto comece logo com o Thiago Reis, acho até mais interessante. Se eu pudesse escolher, eu também ia preferir começar com o Thiago Reis, eu acho que nesse esquema tático aí que o Sapinto está planejando, muita bola na área, tentando fazer os laterais chegarem na linha de fundo, buscando mais jogadas de linha de fundo, jogar mais a bola na área mesmo, fazer a bola chegar mais lá na frente, acho que ter um goleador que nem o Thiago Reis é fundamental. Ele vira mais importante para o time do que o Ribamar, que a gente sabe, quais são os pontos fortes do Ribamar? É a força física, é a velocidade, ele vai funcionar melhor de repente no esquema de contra-ataque, a bola não está chegando lá na frente, ele consegue eventualmente correr no lançamento, ou se o Vasco tiver problemas defensivos, precisa mais da ajuda do centroavante ali, até para marcar saída de bola, para recompor o meu campo, ele faz isso melhor do que o Thiago Reis também. Mas numa situação em que o Vasco precisa da vitória, em que a gente espera que a gente crie muitas chances de gol, ter um atacante que nem o Thiago Reis, eu acho que é mais importante, acho que é mais importante. Mas não sei, eu acho que de repente até a decisão vai depender aí das condições físicas do Cano. Se o Cano tiver condição de entrar no segundo tempo, ele estiver considerando o Cano como uma opção para o segundo tempo, de repente ele até começa com o Thiago Reis, para dar uma chance, para prestigiar o moleque que foi bem, sabendo que se ele não corresponder, ele pode botar o Cano. Se o Cano não tiver condições, for para o banco ali, só mais para ficar com o grupo mesmo, de repente ele começa com o Ribamar e deixa o Thiago Reis como opção para o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser a decisão do Ricardo Sapinto, que tem um grande desafio aí, ele está com a missão para lá de complicada, que é botar esse time do Vasco para render, tem as dificuldades das deficiências técnicas que o time tem, das poucas opções de elenco que ele tem, e dessa questão também psicológica aí, de ser um time que precisa recuperar a confiança no seu próprio futebol. Acho que isso explica também em parte a má fase do Vasco e acho que o grande benefício que a vitória contra o Caracas no meio de semana pode ter trazido para o time é isso, recobrar um pouco aí da confiança do time no seu futebol. Tomara que a gente já veja um Vasco diferente nesse domingo, jogando um futebol um pouco mais seguro, um pouco mais de confiança no seu próprio taco. Acho que a experiência ali e o trabalho do Sapinto é importante nisso também. A gente vai encontrar também um adversário diferente do último jogo. Imagino que o Goiás jogando em casa, lanterna do campeonato, jogando contra outro time que está na zona de rebaixamento, vai vir para tentar ganhar, ao contrário do Caracas que veio claramente ali disposto, satisfeito em sair com 0x0 de São Januário e isso faz com que o esquema tático seja diferente. No jogo contra o Caracas a obrigação foi toda do Vasco. O Vasco tinha posse de bola e tinha que tentar conseguir penetrar um adversário todo fechadinho lá atrás só disposto a segurar o resultado. Contra o Goiás a gente pode encontrar mais chances lá na frente, a gente pode encontrar mais espaço lá na frente para chegar aos gols. Por outro lado, a tendência é que sejamos mais pressionados lá atrás também. Vamos ver como é que o Sapinto vai resolver aí esse dilema, como que ele vai ajustar o time, mas eu insisto, ainda tenho confiança aí no professor, no Sapinto aí para conseguir encontrar a solução. Então é isso, né? Estou esperançoso aí para essa partida sim. A gente tem que trazer a vitória. Não acho que vai ser um jogo fácil, acho que vai ser sofrido, mas estou confiante de que a gente pode voltar com três pontos lá de Goiás sim. Então vou apostar aqui num 1x0 para o Vascão. 1x0 para o Vascão. Gol do... Tiago Reis, vai! O Vasco gosta, o Vasco ainda precisa se agarrar, né, em algumas coisas. Se de repente o Tiago Reis volta fazendo aí dois gols em dois jogos, vai ser bacana, vai ser legal. Então 1x0, gol do Tiago Reis. E agora vamos ver a opinião aí de alguns conselheiros, que nem eu prometi. Fui lá, falei, tinha muito conselheiro para mandar palpite aí. Alguns mandaram, outros não. Vamos ver o que eles estão esperando para esse jogo contra o Goiás. Fala, Felipe Tirou e toda a galera aí ligada no canal do Sobrevasca, que tem falando do Conselheiro Sobrevasca com Anderson Cunha de Palmas Trocantins. Eu acho que o jogo do Vasco contra o Goiás no domingo vai ser 1x0, viu? Gol de Germancano, viu? Vai lá, Vascão! E aí, pessoal que acompanha o canal Sobrevasca. Meu nome é Wagner Costa, estou aqui para dar o palpite para o próximo jogo do Vascão contra o Goiás, agora no domingo. E meu palpite para esse jogo é 2x1 para o Vasco, jogo duro. E os gols aí, eu vou colocar um gol do Thiago Reis e o outro do Andrei. Beleza? Saudações, vascaínas e um ótimo jogo para a gente. Então está aí, palpites dados, dê o seu também aqui embaixo. Se você por acaso apoiar o canal, seja lá no apoia.se barra Sobrevasco, seja sendo um membro aqui no YouTube, você também está concorrendo ao Troféu Gato Mestre. Se você acertar o resultado aí e quem fez os gols também, você vira o Gato Mestre da rodada, você pode dar seu palpite aqui no vídeo na rodada seguinte e você também concorre aí a ganhar não só uma camisa do Sobrevasco no final do ano, como o mais importante, que é o troféu, o título de Conselheiro Gato Mestre da temporada, uma honraria que poucos têm. Para falar a verdade, só uma pessoa tem até agora aí na face da terra, que é o nosso Conselheiro Gato Mestre de 2019, o Marcos Vinícius Barbosa. Vamos ver aí quem é que no final do ano vai se juntar a ele no panteão dos grandes Conselheiros Gato Mestres do Sobrevasco. Beleza, galera? Então era isso que eu tinha para dizer por hoje. Se tudo é certo e nada é errado, a gente volta amanhã, depois da partida, para comentar o resultado. Espero vocês por aqui e até lá a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos Conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.